Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com outro Em menos de um mês, ocupou o meu lugar E foi beijando outras bocas Foge de mim se eu não te encontrar Vou agir feita uma louca Te amo demais e não vou suportar Vem! Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chuveiro no chão Ouvindo os modão e rezando Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Se não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro, colo na sua casa E a gente se acabar É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Você chama que eu vou fazer Vai! Vai! Sonho eu sei como é difícil Tô arrastando meu chuveiro no chão Ouvindo os modão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas mesmo assim eu quero amar você hoje É só você me chamar Eu pego meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Ei, gente, ó É só me chamar